Salve torcedor palmeirense, torcedor brasileiro, tô aqui de volta pra falar mais um pouco do meu time do Verdão, do Palmeiras, que não anda nada bem, nada bem, né? Perdeu pro Corinthians, ganhou de 2 a 1 em casa do Água Santa, né? Do poderosíssimo Água Santa, então a coisa tá complicada E aí, cara, você trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, vai dar uma olhada nas notícias, vê o que tem de novidade Pô, vai melhorar, não vai? Aí, notícia ruim, ah, meu Deus do céu Só notícia ruim, cara, além da gente já perder o Dudu ultimamente, né? O que a gente perdeu, que era o nosso melhor jogador Agora, nós estamos prestes a perder o Gustavo Gomes, que é um baita do zagueiro Não adianta negar que é bom de bola, o cara Mas, segundo o pessoal tá falando aí, segundo as más línguas, que ele tá pedindo muita grana Diz que gira em torno de 2 milhões, cara, 2 milhões de reais Imagina, como é que você vai ter um jogador num clube brasileiro ganhando 2 milhões de reais? Ah, gente, é muito dinheiro, né? Não dá, eu acho que é complicado Claro que eu, como torcedor, eu queria os melhores jogadores do Palmeiras Se tivesse dinheiro pra isso, se essa fosse a nossa realidade, né? Mas não é, né? Infelizmente não é Estamos no Brasil, Brasilzão, né? Claro Só que, sabe qual que é o meu medo? O meu medo é ele sair do Palmeiras e ir pro Flamengo Porque tinha um burburinho esses dias atrás aí Que era o Jorge Jesus que iria o Gustavo Gomes O Jorge Jesus foi embora Mas, será que o Flamengo desistiu do Gustavo Gomes? Será que lá, né? Será que o Gustavo Gomes não tá fazendo esse jogo duro aí? Porque tem alguma propostazinha do Flamengo ali por trás? Eu não duvido, tá? E aí, claro que o cara vai querer jogar no Flamengo Porque o Flamengo tá bem melhor que o Palmeiras Bem mais montado que o Palmeiras, né? Infelizmente, essa é a realidade O Palmeiras, a gente tem uma vasta gama de jogadores Né? Que só ganham bem São bons no papel, né? Não tem de... Na hora que entra em campo Não quer saber de nada Sei lá, cara Sei o que acontece Eu não sei o que tem de errado no Palmeiras Alguma coisa muito errada tem no Palmeiras Só pra você ver O Sampaoli não quis ir pro Palmeiras Como técnico, né? Não quis ir pro Palmeiras Que foi pro Atlético Mineiro Cara Ele fez tanta exigência no Palmeiras Que tava óbvio que ele não queria ir pro Palmeiras Tanto é que foi pro Atlético Mineiro Ficou muito estranho esse negócio Eu acho estranho Eu não vejo ninguém comentar isso Mas eu acho muito estranho O cara não quis ir pro Palmeiras Qualquer time que tinha mais grana Mais estrutura Mais condições de pagar o salário dele Era o Palmeiras Aí foi pro Atlético Estranho, né? Mas aí falando em técnico Né? Tão aí perdendo o Gustavo Gomes Não parece que já não vai nem jogar o Paulista mais O Gustavo Gomes Infelizmente Assim, se o cara começar a fazer muito bico também É melhor ir embora A gente já tá reclamando tanto aqui De jogador sem raça Aí vai deixar mais um jogador Que não quer jogar no time Melhor ir embora Vai embora Vai pra casa Vai procurar outro time Vai pra Europa Vai pra onde você for Sabe que o Gustavo Gomes Ficou Ganhou Ganhou notoriedade Ganhou Mais visibilidade No Palmeiras Isso é óbvio Ninguém pode negar isso Mas não quer mais Tchau Obrigado Ah, a questão contratual Porque ele recebe em dólar Tudo bem, cara Não dá Não dá Tchau E falando em técnico Eu vi aí outro burburinho Que é a torcida do Palmeiras Que é que manda o Luxemburgo embora Gente A minha opinião Alguém já deve ter visto Algum vídeo aqui Que é o seguinte, cara O técnico, cara Tem que ser o dono do time Não adianta a gente Trocar o técnico, cara Vamos trocar o Lucha Né E largar aquele monte De reba lá Aquele jogador Que não quer jogar Mudar o técnico Não vai mudar nada O cara vai continuar Não querendo jogar E pior Se o técnico Pegar no pé Do cara Porque ele percebe Que ele tá fazendo O corpo mole Ele vai fazer mais corpo mole ainda Vai até derrubar o técnico de novo E a gente fica nessa ciranda Põe o técnico Tira o técnico Sai, cara Que técnico vai vir Pro Palmeiras Vai vir um técnico internacional Guardiola Sei lá Não vem, cara E mesmo que se viesse, tá Nem o Guardiola Dá jeito em um time Um time desmotivado Como esse Não dá Esse monte de jogador Que não quer saber Só quer saber de ganhar graninha Não vai, cara É Não tem jeito Esquece Pode vir o técnico que for E aí Por quê? Porque é culpa Da cultura do futebol brasileiro Se nós Não fortalecemos A figura do técnico Como dono dos times Tá Onde o cara Tipo assim Ele tem que ser Meio intocável no time O time é dele Ele monta o time Ele escolhe o jogador E assim por diante Quando o cara Vier pro time Já sabe Que tem um xerifão lá É o técnico Que é o dono do time Ele que manda E desmanda o time Não tem diretoria Não tem nada Não interessa Se o salário é alto Se o salário não é Problema do jogador O jogador Se ele não se encaixar No time Ele tem que ser desvalorizado Ele vai ser desvalorizado É claro que é ruim Pro patrimônio do clube Bababá Tá Mas cara Se a gente não fizer assim Nós vamos ter sempre Esse palmeiras Meia boca Que a gente tá tendo Sabe É complicado isso Eu sei lá Eu acho que Não adianta Trocar técnico Agora é besteira Nós temos que Trocar jogadores Botar a molecada Da base Pra jogar Pra ver se dá Um incentivo Ver quem tá afim De jogar E botar em campo E toca o pau É assim que tem que ser É O fato que agora A gente tá na expectativa Do jogo Quanto o Santo André Olha só a situação Que tá Expectativa Contra o jogo Para o jogo Contra o Santo André Cara A gente tinha que Atropelar o Santo André Esse era o correto Esse era o certo O Palmeiras Atropelar os caras Sem ter medo Sem nada Torquio não pode ficar Apreensivo Por causa do Santo André Nós já botamos O Corinthians na jogada Vai ser o nosso Calo agora Essa deveria ser A nossa pedra No sapato Não o Santo André Pelo amor de Deus Eu acho que O Palmeiras ganha O Santo André Tem que ganhar É obrigatório ganhar A gente não pode Nem pensar em perder Um jogo desse Pelo amor de Deus De jeito nenhum Perder o Santo André Não Mas a credibilidade do time Está tão ruim Com o torcedor Está tão ruim Meu Deus do céu Que Cara Olha só O Deverson Andou Rodeando ali E tem cara E salve o nosso Palmeiras E salve o nosso Palmeiras As coisas mudam né Se você pensar em 2015 Eu lembro em 2015 Quando o Palmeiras Ganhou a Copa do Brasil Que foi Cara Foi uma das coisas Que eu mais comemorei Na minha vida Foi aquele campeonato Copa do Brasil Por quê? Porque A torcida toda Estava contra Cara O que tinha de gente Descendo o pau no Palmeiras Tirando o sarro A coisa estava Era um clima Muito forte De tiração de sarro E que aquilo mexeu Cobriu do jogador Mexeu Cobriu da torcida Do Palmeiras E que se uniu ali Torcida E jogador E cara E ganhou na raça Aquele campeonato E foi na raça Não foi no jogo Na técnica Foi na raça Técnica O Santos era muito melhor Que o Palmeiras E o Palmeiras teve sorte No primeiro jogo E raça também Lá na Vila E no jogo de volta A gente teve raça E a gente conseguiu ganhar Nos pênaltis Gol do Fernando Praes Foi Foi memória Cara Foi coisa boa Lindo Mas por que A gente tinha uma união Entre torcida e time A torcida Por mais que o time Não fosse aquelas coisas A torcida Sentia que aqueles caras Queriam ganhar alguma coisa E aí Toda a torcida De todo mundo Contra nós Aquilo deu Foi um Um incentivo Foi uma energia Que jogaram Que virou contra Os caras E é a nossa favor E hoje Isso não está acontecendo Sabe por que não está acontecendo Porque a própria torcida Do Palmeiras Está com raiva do time Olha o que conseguiu O que conseguiram Fazer com o torcedor palmeirense Vibrar contra Com raiva E agora Se isso vai funcionar Para o jogador A impressão que dá Que não está funcionando Que quanto mais bravo A gente fica Pior ele fica no campo É Deveria ser o contrário O cara Deveria mexer Com o brilho do cara Eu falando aqui Uma galera Em outros canais Descendo o cacete E os caras Nem aí De boa Pisou em campinho Já ganhou uma graninha Só pisar no campo Ganha uma graninha Ele não precisa fazer gol Não precisa Não precisa fazer nada Dar assistência Só pisar no campo O cara já ganha dinheiro Tem um monte assim lá Então Para que? Qual que é o objetivo do cara? Aquilo que eu já falei O cara não sonha mais Tudo que ele quis Já conquistou Ganha um salarião 800 mil 700 mil 1 milhão 200 200 contos 100 contos Já é grana Pelo amor de Deus Então é isso aí Então hoje A coisa mudou O jogador Antigamente Sentia Que Precisava fazer algo mais E fazia Hoje não está fazendo E é recente 2015 é recente Infelizmente Eu acho que A diferença é que agora Os torcedores do outro time Perderam tanta fé No Palmeiras Enjoaram de tirar o sarro Que nem tiraram o sarro Direitão Tira Mas muito pouco Nem se compara Com 2015 2016 Mas nem se compara O sarro Que os caras tiravam na gente Agora está light Eu acho que é por isso Que não está mexendo um pouco Com o jogador Sei lá A galera já aceitou Aceitou que o Palmeiras é ruim Ninguém tem medo do Palmeiras Mas Ah, o Palmeiras é um time normal E é mesmo É um time normal Fazer o que? É É o que tem hoje E para finalizar O Deverson Que estava rodeando Que eu já falei Uma fofoca agora O cara engravidou Duas mulheres Ao mesmo tempo Duas mulheres Duas noivas dele Uma coisa assim O cara é bom De fazer gol Mas não gol Aquele gol Duas mulheres Ah, meu Deus do céu Mas tem dinheiro O cara ganha bem também Tem dinheiro Está sossegado Está nem aí O foda é pobre Que nem nós Imagina se engravidar duas E perde a mulher Você perde a mulher Perde moral Perde dinheiro Perde tudo Está ferrado Mas é isso aí, galera E vamos lá Palmeirense Vamos tentar Vibrar positivo Para o próximo jogo Para ganhar do Santo André Do poderosíssimo Santo André Vamos tentar ganhar Quem sabe Aí no próximo jogo Seu Corinthians Passar pelo Red Bull Eu acho difícil O Corinthians passar pelo Red Bull Porque o Red Bull Não é o Palmeiras Tá O Red Bull Não é o Palmeiras Então eu acho Que aí vai ser Não sei o que é pior Se é o Corinthians Ou se é o Red Bull Ai, meu Deus do céu Beleza, valeu